E aí, seus jovens direto da constelação suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafuck, vai começar aqui aquele react boladão, trazendo aí Knust e Cris, vozes, participação do Baviera, produção do Maliv, aí diretamente do EP Jovem Estrela, Knust e Cris, produção do Maliv, pode falar aí, mano, um agulho pesado mesmo, Guilherme Bray, mano, um diretor aí, monstro, mano, com vários trabalhos entre Favela Vive, vários da Pineapple, mano, um monte de trabalho aí, mano, tá no comando desse movimento hip hop aí, e vamos ver como é que é que vai tá, certo? Salve aí, Guilherme Bray, você é zica demais, mano, você é louco, várias ideias de progresso aí, certo? Vamos pra cima! Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafucka, me siga aí, ó, Twitter, no Spotify aí, certo? Segue aí também no Instagram e vamos pra cima que o movimento hip hop acontece. Já vou deixar alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert. Um, dois, três e... Peraí... Mais um Jovem Estrela, hein? Ah! Pesado, o cenário acontecendo desde o Cepidói lá, no cenário de videogame, assim, mano, manja, tem nem essa ideia mesmo. Dêmonos me rondam, olhos me afrontam, apontando os erros que existem em mim E nesses desencontros, vozes de outro plano, dizem que é possível encontrar a luz Dêmonos me rondam, olhos me afrontam, apontando os erros que existem em mim E nesses desencontros, vozes de outro plano, dizem que é possível encontrar a luz Foda! Me falam de coisas que só eu vi, que só eu vivi Elas são eu, de outro plano que eu não vi, ainda não vivi, ah, não sou tão eu Minha depressão me parou, ela só motivou a entender que era eu e Deus Até quando eu fiz exército, dos meus, eu e eles, contra a porra do mundo E o eco, muitas vezes me manteve cativo Meus demônios, afinal, não são meus inimigos, nem amigos Quem não me abandonou, que é esperto Nada me para, eu juro, avancei nos meus problemas, tipo A volta pro futuro, e o claro me fez dar valor pro escuro 100%, 100% puro, ah Afinal, não tem nada mais lindo que a luz própria, eu sou a própria luz, somos Matriz e não contentamos com cópias, dominaremos tudo, então vamos Voltando de giro, o mundo move montanha, eu escuto vozes estranhas E vejo tudo, entende a pronúncia, é que eu escuto vozes estranhas Cada vez que eu penso, parte de mim ganha força, eu dobro de tamanho Não tô cabendo, mas não muda, eles querem minha cabeça, ou me querem, muda Eles querem tudo, nos querem burro, que sem entender tudo, eu derrubo o império Lembra que eu te disse, mano, é tudo sério, eu escuto vozes estranhas, entendo tudo Sou o que canto, foda-se a fama, eu não quero que vocês entendam Eu concordo de quem trabalha, enquanto descansa, e estuda sem merenda É baixa renda, favelado, mas não sou quadrado, me vire, faço o que eu quero Espero nada de ninguém, sou sincero, ser humano, pois até Jesus a venda Pra ver é sincero, eu não quero, cê não sou sem cérebro, pensa Por aqui é verdade, é folclore, papo reto de sujeito, homem virou lenda Tenho me sentindo meio perdido no tempo Fases ruins me fazem duvidar que viram bons momentos Brindo cada vitória como se não viesse amanhã Caralho, eu dobrei de tamanho Quatro vezes maior Nada vai me fazer parar Nada vai me fazer parar Só perceba aqui Que eu não fui em vão Cada noite sem sono Tudo que sacrifiquei Caralho, viada, essa parte ficou cada vez Só me resta fé Demônios me rondam, olhos me afrontam Apontando os erros que existem em mim E nesses desencontros, vozes de outro plano Dizem que é possível encontrar a luz Demônios me rondam, olhos me afrontam Apontando os erros que existem em mim E nesses desencontros, vozes de outro plano Dizem que é possível encontrar a luz Contrar a luz Yeah Beatzada Quatro vezes maior Nada vai me fazer parar GB Lab Pode falar, hein, mano Porra Sinistraço demais, mano Esse videoclipe aí, mano Esse videoclipe aí, mano Eu gostaria muito de dar uma Uma atenção e falar que Porra, mano Ele acontece ali Num cenário cheio de televisão E não sei se vocês viram os outros Convido a ver a história completa, né, mano Então desde Sabidói Que foi o primeiro lançamento aí Já tem uma parada de virtual ali, tá ligado? Com a mina, tudo E tem toda essa linguagem aí no videoclipe, mano Gostei muito dessa parada aí, certo? Tipo um lugar abandonado assim, mano Tá ligado? Com as luzes, mano Muito louca, mano Gostei pra caramba desse cenário aí E realmente achei que, mano Tem aparência de jogo mesmo ali, mano Tá dentro do jogo Tá dentro de cada fase ali, entendeu? Eu conversei com o Guilherme Brein, mano E ele falou pra mim Que o conceito do EP mesmo Jovem Estrela Tem esse lance aí De estar dentro do jogo ali Começa então lá no Sabidói, tá ligado? E aí, jovem, à frente do tempo Um detalhe importante Que eu acabei esquecendo de falar aí no vídeo Foi que esse videoclipe Foi dirigido pelo Phil Mendonça Lá da Clã Filmes E o Guilherme Brein, que eu falo aí Ele tá na produção executiva E direção criativa também, tá ligado? Um salve aí para o Phil, mano Que fez aí um dos mais famosos aí dele, né? Kennedy, tá ligado? Muito pesado Tamo junto filmês Daquele jeito E Guilherme Brein também Certo, rapaziada? Volta pro vídeo Todo trampo, então Que o Knut está lançando aí recentemente Então tem essa linguagem Eu achei isso muito foda Tá ligado, mano? Esse instrumental do Malívia aí Quebrou tudo, mano Achei ele muito presencial E o som também, mano Ficou muito foda, mano Gostei muito da parte dos três, mano Tá ligado? O Knut cantando ali no final, mano Puta Mano, muito foda O verso do Chris, hein? Muito, mano Vem com bastante técnica, mano Muita referência que ele usa Assim, ó Ele fala umas frases muito foda O Baviera, mano Veio com uns flow bem diferentes Assim, mano Numa cadência Que ele levou meio que original Assim, achei isso muito foda também Fora que todos eles sabem usar bem A voz melódica, né? A parte melódica da voz Entendeu, mano? Então Isso ficou muito sinistro Mano Aquela parte que o Knut cantou Bastante no final Depois veio o refrão Mano Ficou muito sinistro E muito diferente Assim, ó Tá ligado? Mano Com o instrumental, mano Esse elemento principal Aí parece um bagulho de jogo também Que porra é essa, mano? Mó loucura Mas ficou muito pesado E é isso aí Certo, família? Deixa aí o convite, então Pra você Vai lá e dá um fortalece Lá no trabalho do Knut Lá que o moleque Tá trabalhando zica E ele é muito monstro Voltou até pras batalhas Esses tempos aí E é daquele jeito Fechou? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Me segue no Twitter Playlist aí no Spotify Tem lá no Instagram também Dá aquele salve Que o bagulho realmente acontece Fechou? Em breve mais reacts Em breve mais análises Moleque doido Tamo junto É nóis É nóis É nóis